na nossa programação. A gente está recebendo nos estúdios aqui da West Capital Marcos Vinícius Beck Lima, executivo de futebol da Chapecoense, que gentilmente nos atendeu aqui ao nosso convite para falar um pouco mais sobre o planejamento da Chapecoense para esta temporada, porque a de 2023 já foi, já está efetivamente pensando no ano de 2024. Marcos, obrigado por nos atender, prazer em receber você aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço, obrigado, boa noite a todos, amigos e ouvintes da West Capital e principalmente aos torcedores da Chapecoense. E eu que agradeço o convite, estamos aqui à disposição para bater um papo e falar um pouco sobre planejamento, futuro, 2024 e o que mais for de interesse. Marcos, a gente conversou rapidamente na sua apresentação lá na Arena Condá. Como é que está aí a ambientação ao novo trabalho? Já está bem adaptado à Chapecoense? Como é que está sendo esses primeiros dias aí? Primeiro, os dias de muita informação, né, cara? A gente precisa estar acolhendo tudo o que chega, precisa estar ouvindo tudo o que nos é passado e ao mesmo tempo a gente trabalhando em cima da montagem e do elenco com os demais integrantes da comissão técnica. Então, muito intenso, a gente tem acordado muito cedo, ido dormir bastante tarde e durante o dia ainda encontrando espaço para atendê-los, né, o que é sempre muito importante e é sempre muito prazeroso. diga-se de passagem, vocês são uma ferramenta muito importante nessa engrenagem. Eu tenho certeza que essa ambientação, ela vai estar completa aí nos próximos dias. É normal, é assim, a gente já está acostumado. E vamos em frente, vamos trabalhar cada vez mais e para que tudo esteja o mais pronto possível perto do dia 26. Marcos, boa tarde, obrigado por ter aceito o convite de vir aqui até os nossos estúdios. Como que você encontrou o Chapecoense? Porque te apresentaram um projeto, né, e certamente você criou uma imagem na sua cabeça do que poderia encontrar aqui no Oeste de Santa Catarina e a sua expectativa com a realidade, o clube hoje supriu tudo isso, está um pouco acima, você vê que vai ter vários trabalhos também nos bastidores para o decorrer da temporada de 2024? Na realidade, eu já tinha vindo aqui algumas vezes, né, para enfrentar a Chapecoense. Então, obviamente que não conhecia os bastidores, né, e os corredores da Arena Condá, mas a gente já tinha uma ideia, assim, do que esperava aqui. E tenho muitos amigos que passaram aqui nos últimos anos, né, muitos, muitos amigos mesmo, né, desde atletas, dirigentes, comissões técnicas, treinadores, preparadores físicos. Então, a gente sempre teve boas informações, sempre teve informações a respeito da estrutura, da condição de trabalho, então não foi uma surpresa não, nem positiva, nem negativa, era muito próximo daquilo que eu imaginava. E o principal são as pessoas, né, como eu falei na minha coletiva, o futebol ele é feito, acima de tudo, de pessoas. Então não adianta você ter uma Ferrari e não ter um bom piloto, né, às vezes é preferível ter um carro mais simples, com um bom piloto que você consegue ser conduzido e chegar ao seu destino. Então eu tenho a certeza que a Chapecoense está na mão de boas pessoas e eu acho que é uma questão de encaixe, de a gente ajustar alguns detalhes no dia a dia para que as coisas deem certo em 2024. Marcos, boa tarde, prazer te conhecer. Nos últimos anos, a Chapecoense passou por um problema que foi não conseguir segurar uma base, né, para a próxima temporada. Você já vem de alguns anos recentes aí, e aquela espinha dorsal. Essa temporada vai ser complicado segurar a espinha dorsal, até porque a Chapecoense demorou um pouquinho para conversar com os jogadores, porque não tinha ainda um campeonato para disputar e que não sabia se ia disputar a Série C ou a Série B. O torcedor, naturalmente, está desconfiado e preocupado com o que pode acontecer na próxima temporada. O que você tem para falar para o torcedor que está preocupado em não manter a base na próxima temporada? O que você tem para falar para o torcedor que está preocupado? Primeiramente que eu sou também... Eu concordo com essa preocupação, eu sou muito a favor da continuidade, acho sempre que quanto menos você mexer, maior a possibilidade de você conseguir o teu objetivo. E a gente vai tentar, sim, obviamente, que pelo menos alguns atletas que estavam esse ano fiquem, né, para não começar do zero. Mas se tivermos que começar do zero, não tem como fugir, a responsabilidade nos foi dada, a gente aceitou e sabia que isso podia acontecer. É procurar fazer uma mescla, como eu tenho falado, de atletas experientes, com atletas que têm alguma identificação com o clube e com a cidade e com alguns atletas que tenham fome. E talvez essa mistura, essa receita possa dar frutos. O futebol não tem uma receita exata, se tivesse era fácil e qualquer um faria. E o futebol te permite a todo ano você ter uma surpresa positiva, e algumas surpresas positivas e algumas surpresas negativas. Isso em todas as competições. Você pode pegar a Série A, Série B, Série C, Série D. Você sempre vai ter uma surpresa que todo mundo esperava que ia chegar e não chegou. E a mesma coisa, o contrário. Alguém que entrou sem pretensão e conseguiu o seu objetivo. Então é muito cedo para a gente julgar, é muito cedo para o torcedor estar assustado. Preocupado, sim, mas assustado eu acho que é bastante cedo. A gente precisa ter o mínimo de credibilidade. O time, talvez, por estar sendo remontado, você não consiga na estreia dia 20 apresentar tudo aquilo que o torcedor merece. E ele merece muito, porque apoia incondicionalmente o seu clube. Mas eu já passei por muitas situações dos dois lados, dos dois extremos. De um planejamento muito bem feito, com tempo de pré-temporada, com uma base mantida, uma equipe que teve sucesso na temporada anterior e na temporada que você falou, não, agora não tem como dar errado. E deu. E já passei o contrário. De uma equipe ser montada em cima da hora, sem ter pré-temporada, e vamos fazer uma competição, se a gente não cair está bom, e a gente subiu. Então a gente precisa respeitar essas particularidades, essas peculiaridades que o futebol apresenta, e trabalhar muito para minimizar todas essas possibilidades negativas. 17 minutos faltando para as 6 horas da tarde, a gente está entrevistando aqui no estúdio do Golaço, Marcos Vinícius Beck Lima, executivo de futebol da Chapecoense. Chegou o fim de ano, época de viagens em família, e a Easy Multas é a sua parceira de estrada. Faça uma análise da sua CNH sem custos, com a Easy Multas da Borges de Medeiros, só a Easy Multas da Borges de Medeiros. Certifique aí se está tudo em dia, evite surpresas desagradáveis, uma viagem segura é o mais importante. Easy Multas, na Borges de Medeiros, pertinho da fruteira. O WhatsApp é 499-9912-3477. Ô Marcos, efetivamente, qual é o planejamento de vocês em número de renovações de contratos? O que vocês consideram o ideal? Até agora tem anunciada a renovação no Marcinho. Tem mais alguma renovação que já foi encaminhada? E em termos de elenco, que número que você imagina o ideal para a apresentação no dia 26 de dezembro? Cara, a gente vai trabalhar para o máximo possível. É difícil eu cravar um número, tá, Eduardo? Porque a gente... Cara, o mercado está muito inflacionado, o mercado está super aquecido. A nossa ideia é trabalhar entre 28 e 30 atletas, com alguns atletas da base, né? Que são remanescentes. Isso para a temporada toda, no caso. É, para a temporada toda, né? Então, esse número pode chegar em 32, pode baixar para 28, enfim. Mas nunca exceder muito esse número, né? Até para dar uma tranquilidade maior para a comissão técnica trabalhar. O ideal era que a gente apresentasse dia 26 com pelo menos 28 atletas. Se vai ser possível, a gente vai trabalhar muito para isso. Mas, sinceramente, do jeito que está... Então, por exemplo, alguns atletas que entraram de férias ontem, né? Tem jogador que está jogando Série A, que daqui a pouco pode estar aqui. Esse atleta não vai se apresentar antes do dia 5, 6 de janeiro. Então, é... O calendário nos judia nesse ponto, né? Até porque a Série B acabou antes, a Série A acabou sendo estendida em mais uma semana. Então, eu não posso te cravar isso, não posso... A gente vai trabalhar muito para que apresente aí o maior número possível de atletas no dia 26. E você falou há pouco, na resposta para o Cauê até, sobre essa identificação que vocês buscam em alguns jogadores e também na questão do desejo pela vitória. No desejo de jogar aqui, no desejo de conquistar. Tem um nome em específico, que é o Leandro Pereira, que a gente sabe que está em negociação com a Chapecoense. Já não é novidade, o nome dele sempre vinculado à Chapecoense. E a gente sabe que há um esforço por parte do jogador e do staff para estar aqui na Chapecoense. Em que pé está essa negociação com o Leandro Pereira? O torcedor pode sonhar aí com esse centroavante que está querendo voltar para o Brasil e dar como prioridade a Chapecoense? É, como eu te falei, é uma negociação... A gente tem muitas propostas encaminhadas para vários atletas, tá? Então, que fique bastante claro toda essa especulação e nomes e tudo, a gente tem não só para atletas que não estavam aqui, como também para atletas que estavam na temporada. E por Leandro Pereira, sim, todo mundo sabe que já existe uma conversa. Essa conversa já existia antes, até mesmo da minha vinda para cá. Então, eu te confesso que não é uma operação fácil por conta dos valores envolvidos, né? Então, não basta o desejo do atleta, né? A gente precisa ter a responsabilidade. Como eu venho falando desde a coletiva, a gente precisa ter uma responsabilidade com o orçamento. Então, é óbvio que é um atleta que tem uma identificação com o clube, né? Representa muito. A gente sabe que é um atleta que sempre que esteve aqui vestiu a camisa. Então, vai ser tratado com todo o carinho que merece a operação, mas respeitando o nosso limite e a nossa responsabilidade financeira. Outro nome, Marcos, é o Tomás Bedinelli, né? Que foi muito bem na Série C, da Série B, aliás, do Campeonato Brasileiro pela Chapecoense na última temporada, né? Em 2023 e 2022. E também é um jogador que tem o desejo de voltar para o Brasil. Ele, mais ou menos, vai nesse quadro, porque a pergunta dos dois jogadores, acredito que essa também foi a linha do Dudu, porque movimentaria muito a cidade, muita torcida, porque são dois homens de peso que já representaram a Chapecoense com sucesso. É a mesma situação do Leandro, com o agravante, que o Tomás ainda tem uma situação lá na Coreia, um contrato primeiro, que a contadeira termina dia 31 do 12 somente, e existe sim uma situação de renovação lá. Então a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência nesse caso, ser um pouco mais resiliente, não perder a esperança, não deixar a chama se apagar. É óbvio que é um atleta que interessa, mas eu acho que ainda é uma operação mais complicada até do próprio Leandro, mas não tenha dúvida que é um atleta também que está em pauta e a gente vai seguir trabalhando e esperançoso que essa oportunidade possa cair no nosso colo, caso não se concretize a permanência dele lá. A Chapecoense tem tido um padrão recente que é de no catarinense, principalmente, economizar, entre aspas, um pouco nos reforços para durante a Série B tentar reforçar um pouco mais esses jogadores de peso. mas esse ano agora tem um diferencialzinho que é a janela, que é um pouco diferente dos outros anos. A Chapecoense pensa já a ideia de vocês, claro que não dá para cravar, mas a ideia de vocês é chegar no catarinense já com uma espinha dorsal mais robusta com relação à Série B ou é fazer mais um laboratório no catarinense para a Série B depois tentar reforçar um pouco mais? Não, a ideia é justamente começar o catarinense com uma base pronta para a Série B, até porque a gente tem a janela no final do estadual, mas que é muito perigosa até porque os atletas estão empregados e quem está se destacando certamente está nos clubes que estão chegando nas finais, seja no Campeonato Paranaense, no Gaúcho, no Goiano, no Alagoano, enfim. E depois começa a Série B, então a gente só vai poder ter a contratação lá na 14ª ou 15ª rodada, é quase metade da competição, então a gente não pode correr esse risco. Então a gente pretende começar o campeonato catarinense, desculpa, de uma forma mais robusta com a equipe mais propriamente montada. Incomoda essa, te incomoda ou você gosta dessa mudança feita pela CBF em relação às janelas? Porque de certa maneira favorece clubes que perdiam jogadores na janela de metade do ano para repor essas saídas, mas por outro lado muda um pouco esse planejamento para o início da temporada, né? É, veja bem, toda mudança, todas essas mudanças, se a gente for falar e não é só essa, né Eduardo, toda mudança do futebol pega aí de 15, 15 anos para cá, muita coisa vem mudando, né? As competições, o regulamento, os pontos corridos, pontos corridos na Série B, pontos corridos na Série C, cara, todas, o VAR, o VAR, poxa, até hoje é muito criticado, né? Sim. Poxa, a pessoa que é contra o VAR, sinceramente, na minha cabeça não entra, com todas as dificuldades que o VAR tenha, né? Porque é uma mudança, mudança exige um certo tempo, nossos clubes, os grandes clubes do futebol brasileiro são clubes centenários, são clubes que vêm sendo administrados de forma amadora, por abnegados, há 80 anos, 85 anos, esses clubes fazem 10, 15 anos que se profissionalizaram, não vai ser do dia para a noite que as coisas vão mudar, então as janelas, e num primeiro momento te causa um desconforto, poxa, agora como é que eu vou fazer? Por outro lado, vamos pensar, um clube que passa por dificuldade, em qualquer divisão, Série A, B, C, apesar de que C não tem janela, mas vamos pensar clube de Série A e B, vou te dar um exemplo, da minha terra, onde eu era vizinho até a semana passada, Londrina, Londrina contratou quase 60 jogadores na temporada, as informações que a gente tem, que teve muita dificuldade financeira ao longo da temporada, teve 8 treinadores, o resultado, a gente não precisa nem ser experto em futebol para saber o que ia acontecer, e aí, essas janelas, por exemplo, inibem isso, como é que um time vai contratar 60 jogadores, ele pode contratar 20 no começo, vai contratar mais 20 no meio do ano, é 40, ainda assim, é 25%, 30% a menos do que aconteceu, e não é só com Londrina, eu citei Londrina porque é um exemplo que estava do lado, um campeonato que eu acompanhei, que a gente viu de perto, então, essas mudanças, elas precisam ser encaradas como uma profissionalização, precisa ser melhorada, precisa ser um pouco mais, mais estudada, precisa ser feito um ajuste, esse ano, por exemplo, a Água Santa, e o Cascavel, que estavam na final dos campeonatos estaduais, tiveram problema com seus atletas que tinham proposta para ir, aí teve que abrir, a CBF precisou baixar uma normativa para liberar, aumentar o prazo, e tal, então, enfim, vai se ajustando, mas a gente não pode reclamar de tudo, sendo que estão sendo feitas mudanças para melhorar, vamos trabalhar para melhorar, vamos dar ideia, vamos colaborar, mesma coisa, serve para o VAR, serve para o regulamento, serve para o regulamento geral das competições, todo ano a CBF pede aos clubes que deem suas contribuições, que deem suas opiniões, de dicas, de ideia, vamos mexer aqui, mexer ali, muito a pouca, muitos poucos profissionais participam, dão opinião, só que depois reclamam, então, a gente precisa sair dessa zona de conforto, encarar essas mudanças, que são para melhor, vão ao longo do tempo, ser vistas como melhores, quando houve a mudança para os pontos corridos, até hoje a gente ouve a gente falar que os pontos corridos não tem emoção, olha o que foi esse campeonato brasileiro, e é o mais justo, é o campeonato mais justo que tem, agora, emoção, tem a Copa do Brasil, então, enfim, é isso. Marcos, você estava no UFC Cascavel e fez um grande trabalho por lá, com um projeto que é muito promissor, e, salvo engano, em 2023, o Cascavel ganhou cerca de 15 milhões com a venda do Bitelo, do Grêmio e tudo mais, por que eu trouxe esse fato? Porque foi um jogador que o Cascavel encontrou no mercado emergente e conseguiu trazer, além de um retorno quando jogou por lá, desportivo, financeiro, que é muito importante também para os clubes. Você, estando no Cascavel, num time na Série D do Campeonato Brasileiro, que analisa o mercado um pouco mais alternativo, Série A2, o Campeonato Paulista, outros times da Série D do Campeonato Brasileiro, você vê como uma possibilidade de trazer esses jogadores também, fazer algumas apostas na Chapecoense, para além do retorno desportivo à Chapecoense, por que não conseguir valores financeiros daqui para frente? Eu acho que sim, que é importante. Eu não sei se para já, para esse primeiro momento, porque a gente precisa realmente montar um elenco forte. Não sei se teremos espaço, até porque a gente tem os meninos da base aí, que as informações são muito boas. Mas eu acho que ao longo, talvez na janela, enfim, eu acho que é sempre válido, porque tem bons valores, tem bons talentos. Então só para você ter uma ideia, o Bitelo, ele foi negociado com o Grêmio antes da minha chegada. Então eu não tive participação nenhuma no Bitelo. O Bitelo foi descoberto ali na região, foi revelado pelo clube, em 2018 o Grêmio chegou e comprou 50% do Bitelo, levou, depois, já quando eu estava lá, o Grêmio exerceu a opção de comprar mais 20%. O Cascavel ficou com 30%, agora há alguns meses atrás, houve a venda para o Dinamo, e o Cascavel tem 30% desse valor, vai dar alguma coisa em torno de 13 milhões de reais limpo para o Cascavel. Mas em 2020, já depois que eu estava lá, nós vendemos, e aí teve valores, alguns valores pequenos, mas que ajudam muito, ainda mais um clube de série D, e teve alguns valores consideravelmente bons, enfim, mas independente dos valores, nós vendemos o Quaresmo, lateral esquerdo, para o Aroca de Portugal, nós negociamos o Marcel, o zagueiro canhoto, que veio aqui para o Criciúma, na época, nós negociamos o Oberdão, o volante, que veio aqui para o Figueirense, depois foi vendido para a Coreia, e nós temos ainda 40% dele, nós vendemos o Paulo Baia, 50% dele, para o Japão, nós ainda temos, nós, que eu digo o Cascavel, ainda tem 50% dele, e agora, esse ano, depois do Campeonato Paranaense, a gente vendeu, um atacante chamado Juninho, para o Palmeiras, um percentual dele para o Palmeiras, ele está no sub-20 do Palmeiras, tem 12 gols, em 24 partidas lá, então são 5 ativos do clube, em 4 temporadas, que a gente conseguiu descobrir, lapidar e negociar, fora o Bitelo. Sim, a gente deixa um alerta até, porque, certamente daqui a alguns meses, vão pedir algum jogador, por exemplo, do Ipiranga de Erechina, Chapecoense, toda temporada, sempre acontece, sempre acontece, o torcedor gosta desses jogadores, assim, que estão em times, menores, periféricos, o próprio Catarinense é uma vitrine, costuma ser uma vitrine, só que com essa mudança da janela, também dificulta um pouco, para você mapear jogadores no estadual, ou você imagina, eventualmente, se encontrar um destaque no estadual, num clube de menor expressão, conseguir fazer um esforço, para tirar do clube, antes do fim da competição, e tudo mais. É, você até pode, só que ele não pode jogar, a mesma competição, e focar, e tem que, e focar em clubes, que não tem um calendário, né, porque tem muitos clubes grandes aí, jogando somente estadual, né, inclusive aqui dentro do estado, então, e a gente sabe que são clubes que montam equipes competitivas, que montam equipes, né, que brigam para chegar, pode ser um grande nicho, sim, não tenho dúvida disso. E qual que é o perfil de jogadores que a Chave vai buscar agora, nessa primeira janela? A gente vai buscar um equilíbrio, vai buscar os jogadores experientes, a gente sabe que é a responsabilidade que é, que não é fácil pela cobrança e pelo momento que o clube vive, então você precisa ter aqueles jogadores que seguram a bronca, né, se possível, jogadores com alguma identificação com o clube, com a cidade, e somando a isso, jogadores com fome, jogadores que queiram, a gente já percebe logo de cara, porque a Chapecoense, muitos jogadores querem vir para cá, né, mas às vezes, né, começa a questão que a gente está falando aqui, do mercado muito inflacionado, às vezes você percebe que o jogador, né, ah, mas eu preciso disso, preciso daquilo, então, então segue sua vida, a gente vai atrás de quem realmente queira, esteja disposto a vir para cá, e que, não que o dia não seja importante, a gente não pode falar que não é, porque seria hipocrisia, dinheiro, todo mundo gosta, todo mundo precisa, mas às vezes a gente consegue atrair um atleta, é, que tem uma proposta melhor, um pouco melhor, de outro clube, pela camisa que a Chapecoense tem, então esse cara é muito bem vindo aqui. A gente está aí, no dia 7 de dezembro, a Chapecoense anunciou até agora, para dois novos jogadores, né, o Léo Vieira e o Rafael Carvalheira, e a renovação com o Marcinho, além, claro, dos jogadores que já tinham um contrato com a Chapecoense aqui, mais efetivamente o Mancho, o Bruno Vinícius, que são jogadores que estavam no processo da Série B. quantas propostas vocês têm em andamento, assim, para jogadores, né, de contratação, de renovação, e dá para esperar ainda para essa semana, ou para o início da próxima semana, conclusão dessas negociações, como é que está essa questão de... Sem dúvida, a gente tem... Pode ser um número aproximado, né, porque uma meia dúzia de propostas na mesa, em conversas, e ajustando um detalhe aqui, outro detalhe ali. Tem um papel timbrado aqui. É, e a gente espera, espera aí, hoje, amanhã, de repente fechar mais um, dois, segunda-feira ou terça, mais dois, três, e assim a coisa vai andando. E isso ajuda muito no mercado, sabe, Eduardo? Porque quando um jogador vê, poxa, o Chapecoense anunciou o Eduardo, aí o cara, daí, pô, já tem um colega que, pô, também estou com uma proposta de lá, e isso passa também uma mensagem para o mercado, né? Mas eu repito, a gente tem que ter paciência, o torcedor precisa ter paciência, vocês da imprensa precisam nos ajudar, ter um pouco de paciência, porque realmente é um momento que o mercado está mais aquecido, muitos jogadores, a gente sabe que tem interesse, a gente sabe que fez uma proposta boa, mas ele fala, cara, eu vou esperar mais dois, três dias, porque eu sei que pode chegar alguma coisa melhor, alguma coisa de fora, né? Então faz parte, faz parte, e a gente tem muita confiança naquilo que está fazendo, e eu tenho certeza que ao final de março a gente vai estar comemorando um bom campeonato estadual. O que faz o mercado estar aquecido, Marcos, nesse momento? porque você está como presidente da Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, conhece muito bem o mercado, o dinheiro da liga tem relação com esse momento tão inflacionado dos jogadores? Também sim, é lógico, mas o momento está aquecido pelo momento, pela data, final, a Série B acabou faz 15 dias, todo mundo procurando jogador. Faz 15 dias, a Série A acabou ontem, nós estamos falando de um campeonato que acabou há menos de 24 horas. Então é natural que nesse momento muitos jogadores, aqueles que se destacaram, porque assim, se a gente começar a trazer jogadores que não obtiveram nenhum destaque, também vai haver a crítica. Sim. Mas às vezes tem jogador que não teve um grande destaque, mas pode ser um bom valor, porque a gente tem um departamento de análise, a gente tem um departamento de mercado, a gente analisa, a gente assiste jogos, a gente tira informações, então às vezes chega um jogador sem o carimbo, sem o status de grande temporada, mas é que um pouco pode surpreender. Então tenhamos um pouco de paciência, o torcedor que nos compreenda e pode ter certeza que não está faltando empenho, dedicação, para que a gente ache as peças certas. É difícil você acertar 100%, mas a gente vai trabalhar muito para que isso aconteça. Marcos Vinícius, Beck Lima, executivo da Chapecoense. Marcos, obrigado por ter topado aqui conversar com a gente no golaço, certamente a gente volta a conversar aí mais sobre esse planejamento da Chapecoense no decorrer desse fim de ano e também no início da próxima temporada. Sem dúvida alguma, eu que agradeço o convite, o espaço, é muito importante que o torcedor entenda o que a gente está tentando fazer e a gente vai fazer, a gente vai conseguir, é uma questão de tempo e que a gente tenha essa paciência e esse voto de confiança, porque a camisa da Chapecoense precisa ser vestida por quem realmente quer e realmente acredita naquilo que está sendo proposto. Sempre à disposição de vocês. Obrigado. Seis horas e dois minutos, a gente faz um...